Oh, sunshine, I'm for you Oh, não se come Alex! Gente, minha Alexia dá pau de vez em quando, ela não me merece Tô coçando Gente Nem eu sei direito o que eu vou fazer Só sei que agora eu vou na academia com meu amigo do condomínio Porque a gente, a nossa academia Ai gente, calma aí Não é meu amigo do condomínio, é meu amigo amigo Que é do condomínio Ai gente, eu vou na academia com um amigo meu E aí, depois talvez a gente vai na piscina Aí depois da piscina talvez a gente vai pra praia Aí a gente vai evoluindo aos poucos, entendeu? Só que aí também não tem nada muito combinado não Deixa a vida nos levar E se Deus seja o que Deus quiser Talvez outro amigo meu venha pro meu condomínio também me encontrar Ai gente, nem sei o que eu vou fazer também Mas no caso agora eu vou me arrumar pra ir pra academia Só que eu já vou tipo com um biquinho e um short Porque aí eu consigo treinar E depois ir pra piscina se eu quiser ir direto Tá Férias é tão bom, né gente? Eu já tô de férias Na verdade assim, não era pra eu estar de férias Mas eu estou de férias porque Eu já passei de óleo Eu não preciso mais ir pra aula E tipo, só tá tendo aula pra quem tá de recuperação Entendeu? Tipo, quem não tá de recuperação não tá indo E eu não tô de recuperação Eu nunca fiquei de recuperação na minha vida Não vai ser esse ano que eu vou ficar Gente, eu tô morrendo de medo de ficar de recuperação ano que vem Eu acho que eu vou ficar, tá bom? Porque ano que vem eu acho que é muito difícil Eu não acho que eu vou ficar não Gente, eu tô falando, eu tô jogando pro universo Eu não vou ficar de recuperação ano que vem Não vou ficar Porque aí se eu falar que eu não vou ficar O universo puxa, entendeu? Porque tudo o universo puxa Gente, eu mandei pro meu amigo e falei assim Me espera pra ir pra academia Porque eu preciso gravar Get Out of Me Ele acabou de me contar que não vai me esperar Nossa, ele é muito grosso, gente Sérgio, te odeio Assim, era pra eu lavar o rosto Mas eu tô com tanta preguiça que eu não vou lavar Eu vou tentar só tirar o excesso de maquiagem Que eu tô vendo que tem de rima aqui embaixo Com a água do celular Acabou o meu algodão dali E eu tenho que abastecer meu pote Gente, vai ter uma novidade pra vocês Essa semana, vocês vão amar Tá, peguei meu algodão Ai Oi, gente Ai, vem na minha boca Eu quero muito ir pra praia Eu não fui pra praia até hoje Tipo, eu entrei de férias Semana passada Meu último dia de aula foi quarta-feira E eu não fui na praia até hoje Hoje já é quarta De novo Então tem uma semana que eu fiquei de férias E eu não fui pra praia ainda Que horror Detalhe que eu moro em frente à praia Ontem Foi ontem? Não, antes de ontem Eu, tipo, marquei de ir pra praia com os meus amigos Porque a gente não foi pra praia Porque já era, tipo, umas 5 horas da tarde Daí a gente só ficou andando ali na orla Comeu na orla Mas eu não, tipo, não desci pra ir pra praia, entendeu? Então, eu não fui pra praia ainda Eu não vou passar muita maquiagem não Mas eu vou passar protetor solar e hidratante Porque Tô indo pro sol, né? Gente, eu tenho esses dois protetores solares Eu amo esse aqui da La Roche Porque ele deixa um efeito seco na pele, sabe? Mas eu não posso falar nada não Porque eu vou ganhar esse daqui pra postar Então não amo a La Roche Tô brincando, gente Eu sempre sou muito sincera com vocês E se eu não gostar do produto Eu vou falar a verdade Eu adoro esse aqui da Esdinho Vocês sabem que eu usei ele por muito tempo Mas daí eu comprei esse aqui da La Roche E eu uso ele porque Eu comprei, né? Tem que usar Mas ele é muito bom Eu gosto muito dos dois Só que são propostas diferentes Esse tem uma coisa mais sequinha E esse é mais, tipo, cremoso Então depende do que você tá procurando Mas eu amo os dois Eu fiz cagada Não era pra eu ter passado protetor agora Porque eu ia passar hidratante Daí agora eu não vou poder passar hidratante Porque não pode passar por cima do protetor Senão vai tirar o efeito do protetor Tá bom Como eu já passei um protetor mais sequinho Eu vou passar uma base não tão sequinha Uma base não, um corretivo Eu vou fazer só um pinguinho assim, ó Do corretivo da Dior E... Já espalho Eu tô viciada em espalhar corretivo com o dedo Porque eu fico vendo o povo no TikTok espalhando com o dedo Eu acho muito satisfatório Daí eu tô achando muito bom espalhar com o dedo Só que eu espalho com o dedo E daí depois eu só vendo, tipo Do acabamento com a esponjinha Dando batidinha assim Gente, não dá nem pra perceber que eu tô de corretivo Não, eu passei tão pouquinho De blush eu vou passar esse Do tom Love da Hair Beauty Porque ele é o mais natural Que fica mais natural, sabe? Na pele Porque ele é um tom, tipo, meio... É, meio laranja E eu acho que fica muito natural Só que eu fiz análise de coloração pessoal Pra ver, tipo, quais tons que me favorecem E esse tom não tá na minha análise Então eu não posso ficar usando muito esse blush Porque ele não me favorece Pra mim tem que ser tons mais rosas, sabe? Tipo, rosinha, choque mesmo Mas eu acho que esse fica tão lindo em mim Acabou de lembrar que eu tenho rímel à prova d'água Daí dá pra eu usar pra ir pra piscina Que é esse daqui da Merbeline E... Ai, gente, ótimo Porque eu amo usar rímel Eu acho que eu fico careca sem rímel Literalmente E... Ai, eu amo quando eu tenho... Ai, eu tô falando nada com nada, gente Parece que eu fumei Deus não deve guardar Ó, passei E por último Eu vou passar... É... Vou passar não Vou pentear minha sobrancelha Gente, isso daqui Sempre fica 10 a 0 pro produto Porque ele é muito difícil de abrir Ele é duro Nunca vi isso, gente Ó Se tiver na pressa, isso daqui não serve não Não sei se eu passo alguma coisa na boca Eu não vou passar não Só vou passar uma hidratante Que eu não tenho cor Tipo, é real uma hidratante Oxe, cadê ele? Ah, já sei Vou passar o Carmed Porque é hidratante E aí não, tipo Não preciso passar um batom Ele tem um brilhozinho Daí fica bonitinho Esse aqui é o Carmed BFF Tá, gente Daí eu tô pronta Pra ir na academia E depois pra piscina Talvez pra praia Seja o que Deus quiser Beijo, gente Espero que vocês tenham gostado Fui Oi, gente Nossa Senhora Vem se arrumar comigo Eu tô fanha Tô com o nariz todo etupido Eu vou pro clube do meu condomínio Eu só vou almoçar lá Só que eu adoro Porque é muito boa a comida É tipo um restaurante mesmo Tá, nem lembro o que eu tava falando E hoje eu vou pra casa da minha amiga A gente vai na Dias Ferreira Juntas E com a mãe dela E daí eu vou tentar fazer um Get Ready With Us Pra vocês Vou tentar gravar um vídeo Me arrumando com ela O que vocês acham? E... Ah, enfim Eu passei o primer da Elf Aqui nos olhos Porque eu amo usar ele Como tipo um jãozinho, sabe? E como eu não passei nenhum hidratante Antes pro corretivo fixar mais Eu gosto de passar o primer Daí eu vou passar o corretivo da NARS hoje E gente, outro dia Eu fui numa festa de 15 E eu gravei um tutorial da minha make Porque eu que me maquio pra festa de 15 Só que eu esqueci de postar Não é que eu esqueci de postar Não é que eu esqueci de gravar Mas o áudio ficou muito ruim Daí vocês preferem que eu poste assim mesmo Ou que eu não poste Porque vocês sempre me perguntam Sobre as maquiagens que eu faço pra festa de 15 Porque parece muito de maquiador E eu amo fazer Ai Eu vou fazer algo bem básico mesmo Porque... Ai, gente Vou usar o blush da NARS Que eu comprei errado Ele... Eu não gosto muito dele não Mas eu comprei Já usei Não tem como trocar Daí eu tenho que usar E olha só Tipo, eu não peguei mais nota nada Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas é muito claro Dei me irrita um pouco Mas tudo bem Ué, cadê meu pincel? Gente, cadê meu pincel? Achei Mas o bom é que meu pincel Ele é sujo de blush Então acaba que Pega uma corzinha Eu esqueci o que eu tava falando Ai, enfim Daí eu vou pro clube No meu condomínio agora Depois do clube Eu vou voltar em casa E me arrumar Porque eu vou no Vila de Mó Com a minha avó E um amigo meu Porque eu preciso Ir na Apple Na MV E na Valentino E Depois eu vou pra casa Da minha amiga Pra gente ir lá Na Dias Ferreira E é isso Vai ser um dia bem cheio até Antonella Por que você vai levar Seu amigo Pra eu ver hoje mal com você? Gente, eu não sei também Porque eu gosto de ter companhia Enquanto eu faço as minhas coisas A minha avó também vai Mas ele vai também E ele vai ter que ficar esperando Eu experimentar minhas roupas Na MV sim Eu vou pentear aqui A sobrancelha Eu nem sei se eu vou comprar Alguma coisa na MV Mas eu quero comprar um cropped Que eu vi uma menina Que comprou Eu gostei E daí eu vou ver Se eu compro pra mim também Na Valentino Eu quero muito Uma pulseira da Valentino Só que Daí eu vou na loja Ver qual que eu prefiro Porque aí eu passo Pra minha mãe Providar de presente de Natal Então eu quero meio que ir lá na loja Tipo, já pensar qual eu gosto Pra depois eu só falar com ela E eu como Valentino Tipo assim Tá com certeza na minha wishlist Essa pulseira da Valentino São duas pulseiras da Valentino Que eu quero muito Uma Douradinha E uma que é aquela Tipo de couro, sabe Com os Os Ah, esqueci o nome Da Valentina Enfim Quem gosta vai saber O que eu tô falando E eu quero muito Eu queria uma da Dior também Mas aí já ficou muita coisa Meu pai me deu dinheiro De Natal E daí eu vou comprar roupa Lá no MV Daí eu vou pedir pra minha mãe Negócio da Valentino E não sei o que mais Ai, eu gosto sempre De pentear com um pincelzinho Com uma escovinha seca Minha sobrancelha Porque eu acho que muda Totalmente Olha aqui Gente Te amo Eu vou passar um rímel Eu vou usar esse da Too Faced Sendo que é marrom E fica mais naturalzinho Pra ir, tipo Ficar lá na beira da piscina E tal Ele fica bem mais naturalzinho E daí Eu vou passar o Lip Glow Cadê ele? Vocês estão vendo Que eu tô usando ele todos os dias Mas é porque ele é muito bom Eu não sabia que era tão bom assim E tão pronta Geralmente eu retoco o blush Mas eu não vou retocar Porque como eu tô indo Só procurando E já tá bom assim Então foi isso, gente Tô pronta Beijo Arrume-se comigo Pra fazer várias coisas Eu vou no shopping Cortar cabelo Eu vou na Apple Pegar um outro Fone de ouvido E eu vou no correio Porque as minhas Encomendas da Shein Simplesmente sumiram E não estão em lugar nenhum Detalhe Que eu tenho que estar No shopping Seis e meia E são seis e cinco Vem cá Nenê Não faz assim Com o seu neguinho Eu tô sem paciência Pra minha maquiada E eu não vou nem fazer Preparação de pele Vou fazer a coisa Mais básica do mundo Na verdade eu vou pegar Esse primer da Elf Eu vou pegar bem pouquinho E vou passar aqui Um pouco na área dos olhos Como eu não tô passando Hidratante Eu vou passar um pouco De primer aqui Só pro corretivo fixar Porque senão Ele não vai fixar Nada Gente, um problema Fute muito grande Eu vou pra cidade Da minha família Por parte de parte Que é uma cidade Tipo muito longe Que fica dez horas Do Rio de Janeiro Eu vou de carro Só que vai a família Toda no carro Daí eu só vou poder levar Uma mala de mão Uma mala de mão Gente, eu sou blogueira Não consigo Depois, graças a Deus Eu vou voltar de avião Não vou voltar de carro Porque ninguém suporta Dez horas de carro, né Enfim, gente É uma cidade muito interior De Minas Chama Mantena É tipo muito pequena Só que eu adoro ir lá Porque tem um monte De primos meus Na minha família Tipo meus bisavós Meus tiosavós Todos moram lá E é sempre muito divertido E eu sempre fico muito off Da internet Quando eu vou, sabe Então tipo Eu gosto muito Eu vou no dia 15 de dezembro E volto dia 23 Eu acho Porque daí eu vou passar O Natal e o Réveillon Com a família da minha mãe E eu acho Eu não sei onde a gente Vai passar o Réveillon A gente ainda tá decidindo Mas acho que vai ser na Argentina Alguma coisa assim Eu tô com muita saudade De passar o Réveillon Em trancoso Porque eu amo O Réveillon em trancoso Eu vou usar o bronzer Da Fenty Beauty Porque tem muito tempo Que eu não uso Entre o da Fenty Beauty E o da Hair Beauty Eu prefiro mil vezes O da Hair Beauty Porque esse daqui É bem difícil de espalhar Ele é muito seco, sabe Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Bota a chapa quente Pra gente dançar E diz quem é a menina Que dança E fascina Que alucina Querendo beijar Olha só Tem quase fregando Ah, nem foi tão ruim Tipo Gente, é porque assim Ele é bom Ele às vezes é um pouco difícil De espalhar Mas agora nem foi difícil Tá tipo, tranquilo Gente, eu tô com um problema Muito sério Se minha mãe ver esse vídeo Ela vai rir da minha cara Mas eu tô com muita vontade De beijar na boca Sério, eu não sei o que tá acontecendo Comigo esses dias Alexa Abaixa E eu não tinha percebido isso Eu percebi Porque eu tava em ligação Com um amigo meu Eu tava falando Sobre um monte de garoto pra ele Aí ele falou Antonella Na real Você não quer ninguém em específico Você quer beijar na boca Aí eu fiquei Cara Eu não tinha pensado nisso Realmente Muito verdade Gente Nossa Minha família inteira Não ia ver esse vídeo Ah, não tô nem aí Então eu vou passar o pó Da Laura Mercier E gente É só comigo Tipo, que minha vida amorosa Tá um horror Tá um horror mesmo Tipo assim Não é que eu não dou certo com ninguém Mas eu Parece que eu Eu não quero dar certo com ninguém Porque quem eu quero Não me quer Quem me quer Também não quer É bem aquela música Da Marília Menosa, né Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer É bem isso mesmo Acabei de perceber Acabei de perceber Que já selei a make Não passei blush líquido Então eu só vou ter que Então Eu só vou poder passar Blush em pó Porque senão vai virar Uma gororol Esse negócio tá fechando Fechou Gente, eu sei que eu não falo muito Sobre garotos aqui na minha conta Mas tipo Eu tô crescendo E eu acho que As minhas seguidoras também Então O que vocês acham De eu tipo Começar A Tipo Mudar um pouco Meu conteúdo Não em questão Tipo Do que eu faço Tipo Me maquiar Não Mas tipo Sobre o que eu falo Nos vídeos Sabe O que vocês acham De fazer tipo Uns conselhos amorosos Algumas coisas assim Não que eu esteja em condição De dar conselhos amorosos também Longe disso Mas tipo Se vocês quiserem Deixem nos comentários Algumas questões Da vida de vocês E eu posso gravar Alguns vídeos Mas se vocês quiserem Deixem tipo Algumas questões Da vida de vocês Que eu posso gravar Um vídeo dando conselhos Tipo Eu posso responder O comentário de vocês E gravar vídeo Dando conselhos Mas vocês me mandam tipo Ai Antonella Eu tava falando com um garoto Mas aconteceu isso E isso E isso O que eu faço Ai eu vou dar a minha Humilde Opinião Gente Mas eu juro que eu sou muito boa Dando conselhos Eu só não puxo Os conselhos que eu dou Mas eu dou conselhos muito bons Tá Daí eu vou pentear Minha sobrancelha E depois eu vou passar O produtinho da Da Anastasia Não é um gel de sobrancelha não É um outro que dá uma corzinha Que eu adoro Que fica lindo É isso aqui gente Falta 15 minutos Pro meu compromisso Eu tô muito atrasada Porque era pra eu Estar saindo de casa agora Mas tá bom Vamos lá É esse negócio aqui Da Anastasia E é muito bom Porque dá uma preenchida Nas falhinhas Sabe Assim sem você Por que que tem que ser assim O meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Tá Daí agora eu vou passar o rímel Vou usar esse daqui Deve ser um lugar Que eu tô viciada Virou meu rímel favorito Porque quando você passa ele Parece que você tá de lash lifting Sem brincadeira Ele dá uma alongada Uma curvada bizarra nos cílios Eu tô amando usar ele Minha mãe tá me apreciando Falando que precisa ir de casa Então eu não vou nem passar mais nada Na maquiagem Só esse lipglow da Dior Mas também não iria passar mais nada E Eu preciso correr pra trocar de roupa Enfim gente Foi isso Comentem o que vocês acharam Sobre a ideia que eu dei De Aumentar um pouco o meu conteúdo Pra essa área Tipo mais Chim Beijo gente Vamos seguir na cozinha De lá no canal Braga E comentem o que vocês acharam Da make Fui Oi gente Hoje eu tô na casa Da minha avó Eu adoro vir Porque eu só como besteira Mas enfim Eu nunca venho pra cá Porque ela mora A cidade dela É perto de Belo Horizonte Eu moro no Rio de Janeiro E também longe Então eu tô aqui no meu banheiro Na casa dela No meu quarto Eu vou fazer um dia Eu vou dormir pra vocês Pra uma premiação Que ela vai receber Eu preciso me arrumar Muito correndo Porque eu tô Bem atrasada Daí vem acompanhar comigo Eu esqueci O disco de algodão Daí eu vou ter que Remover maquiagem Com papel higiênico Demaquilante Ah Nem é tão ruim Vai Eu vou começar Fazendo um mix De hidratante Com o drop De bronze Na de rock Nossa senhora Nossa senhora Calma O diacho Nossa senhora Gente Isso daqui tá horroroso Ops Acho que eu estou ficando Muito escura Gente Gente Não sou racista não Pelo amor de Deus Mas é porque Olha só Minha cara tá escura Minha coisa tá branca Gente Não tá igual Olha que legal Calma Vai Gente Isso é tão bom Gente Isso aqui é um leque Com um desenho Meio medieval Da minha avó Deve ser lá Dos anos 50 70 Nossa Envelheci minha avó Um pouco Gente Minha avó Nessa época não Minha avó é nova Ai que delícia Nossa Eu vou roubar isso Gente Isso aqui é ótimo Você tá fazendo a maquiagem Tá com pressa Só abana assim Que já dá uma secada Na make Nossa Eu juro que eu amei isso Olha Fica sequinho Agora eu tô normal Tá vendo Ficou tão bom Então eu vou passar O cortivo Hoje eu não me sinto Gente Eu não sei Cantar inglês Sabia Eu não sei Eu até entendo Tendo bem inglês Só que na música Eu falo rápido Eu não consigo pegar E daí Gente Uma coisa também Que eu acho muito engraçada É a seguinte Esqueci o que eu ia falar Gente Isso aqui tá muito bom Olha Tá bonito É que a luz aqui Tá ruim né Ah mas no final Eu mostro pra vocês Como que a maquiagem Ficou na luz boa Gente Gente o áudio tá muito baixo Gente o áudio tá muito baixo É porque eu tô falando baixo Mas eu não sei se tá baixo Se tá ruim Se tá ruim Se tá bom Se tá good Nossa senhora Vou passar o bronzer Da Hair Beauty Eu viciei nesse negócio Ai calma Eu viciei na sentada Nossa quase que eu falo Esteira aqui Gente Ops Tá Deixa eu espalhar esse bronzer Eu adoro ele Ele é muito bom Gente O meu AirPod Que estragou Safado Gente Ele tá bom Eu tava viajando De carro Quatro horas De carro E daí Eu falei Não Vou escutar uma música Pra não Morrer De tédio Nesse carro Fui pegar o fone O fone não funcionou Gente Vou ter que ir lá na Apple Porque ele pifou E eu vou ter que pegar outro Se não me der em outro Eu vou fazer barraco Tô brincando Gente Eu odeio gente Que faz barraco Eu sou uma mulher com classe Eu não faço barraco Apenas eu resolvo Na base da conversa Mas se eles não me der Eu vou fazer barraco Tô brincando gente Fake news Mas Eu tava falando com vocês E eu acho que Como o meu fone Tem garantia Eles tem que me dar um novo Se o minério É um novo também O problema É que eu vou processar A Apple Vou passar o blush Da Dior Boa sujeira Boa sujeira Boa sujeira Ai ficou lindo Olha Daí eu vou pentear Sobrancelha Oi gente Deixem nos comentários Quais vídeos vocês querem Que eu faça Aqui pro TikTok Por favor Porque eu tô sem ideia Eu não sou uma goleira criativa Tô fazendo fumaça Enquanto ela Me ajuda Posturada E muita Sem amor E sem mais Olha as pequenas Deixem os ovos Esse negócio é um saco Pra abrir Agora que eu vi que eu coloquei Poste Eu não ia botar poste Porque tava melhor sempre Daí agora eu vou passar o livro Deve Samurhan Que tá virando um dos meus favoritos Ele é muito bom Tô amando ele E quando você passa Se ele fica bem curvado Parece que você fez lash lifting Sabe Eu já fiz lash lifting Mas tem mais ou menos Uns três meses Então já saiu E eu preciso retocar E agora por último Eu vou passar o lipglow Da Dior Gente, vai ver que tá pronta Olha só Na luz Melhor como ficou Tá linda, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado Um beijo Vamos seguir na Fizinho Underline Antonella Braga Fui Tchau 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 Obrigado.